Música Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele varão que ficou Que lá no céu vai chorar Bom gente, chegou o mês mais alegre do ano que é o verde junho As festas lindas E aqueles que quiserem me contratar Meu telefone é 88-96-24-2970 Pra nós fazer um forrozão daqueles bonitos Olha meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele varão que ficou Que lá no céu vai chorar Com licência e arrogância Com licência e chicco Quero ver como ele está finalizando Eu acho que o que eu tenho dass ele tem